Oi pessoal, eu sou a Lívia, a nova apresentadora do Brasil aqui e hoje eu vou estar trazendo para vocês o BluLine, mas antes eu quero dar um aviso que saiu o que? Primeiro volume do nosso livro de fornecedores, tanto pedido, saiu, 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 exatamente, o livro ele é grátis, tá bom, você pode ir lá. Você pode ir lá e só, ó, baixar, simples, de grátis. Se eu pegar alguém vendendo esse livro, eu vou processar. É só entrar aqui, vai estar o link na descrição ou vai estar o link lá na bio do Insta do Brás aqui, tá bom? Muito bom, vamos aos produtos, né? Vamos começar aqui com os produtos. É, clochar, produção? Clochar, meu amor. Cochar, ó, tá vendo que o cinto, ele é do mesmo tecido da calça, certo? Certinho. Muito legal. Aqui, ó, eu vou pedir para vocês prestarem atenção aos detalhes, né, o cinto. Às vezes a fivela vai ser quadrada, às vezes a fivela vai ser redonda, olha aqui. Tá vendo? Muito bacana. Essas calças aqui, elas estão 45 no atacado. Ô, produção, é modelagem, tamanho. Esse daí tem PMG e full size, né? Full size? Ó, gente, tá vendo aqui, ó, quadrado de novo. 45 essa aqui também, tá? Agora eu vou trazer a flare pra vocês, que eu sei que vocês gostam de uma flare, pelo que eu... Eu dou uma olhadinha. Você tá usando uma flare, não tá? Eu estou usando uma flare. E esse conjuntinho é de lá. Esse conjuntinho é da Blu-Line, exatamente. Mas eles podem comprar individualmente e também pode fazer conjuntinho, certo? Isso mesmo, pode juntar, ó, fica bem legal, tá vendo? Muito bom. Bem legal o conjuntinho. Essa aqui, gente, tá... 45, produção? 45. 45, só que ela me disse que essa daqui... Essa aí não é 45 ou produção? Essa é 3 por 100. 3 por 100. Ah, 3 por 100. Ah, 3 por 100. 3 por 100. É, diz que a gente gosta. Isso. Olha aqui, tem verde também. Elas têm outras cores, produção, ou essas daqui só? Tem. Sempre tem variação de cores, tá? Sempre tem uma. Mas ela manda pra gente as mais vendidas. Hum, entendi. Caiu uma coisa aqui, ó. Mas tá bom, é o preço. Essa aqui é jogger? Jogger. Jogger. Jogger Malha Pop. Jogger Malha Pop, tá vendo, gente? Todas elas em Malha Pop ou não? Sim, a Blue Line, ela é especializada em confecção de produtos de Malha Pop. Entendeu, gente? Esse daqui são 3 por 90, certo, produção? Isso mesmo. Isso mesmo. Mas ela tem uma linha completa aí de produtos, tá, gente? Você pode ver que ela trabalha com a calça skinny, com a calça clochar. Com a calça flare. Com a calça flare. Agora vai mostrar a saia. Ó, uma saia. Olha que lindo essa fivela. Olha que bom, o coração tá na moda. Coração é lindo demais. Essa daqui tá 30, tá bom? Ó, caiu um negócio, mas tudo bem, gente. Aqui, ó, coraçãozinho, 30 também, tá bom? Aí, a gente vai pegar a calça aqui que caiu. Olha aqui, gente. Olha que linda essa aí. Vermelhaça, né? Esse vermelho é bonito, hein? Bonito. Bonito. Essa aqui é a plus... Ele é melancia. Hã? Plus size, esse aqui? Plus size. Plus size, gente. Ah, esse aí é da linha plus size. Linha plus size, isso mesmo. Então, vocês podem pegar, tem pra todo mundo. Aqui, ó, outra, nessa cor rosa. Eu gosto de um rosa, tá, gente? Eu sou que nem a Regiane, eu gosto de um rosa. Eu gosto de uma Regiane com sensibilidade. Essa aqui, jamais. Essa aqui tá 40, tá bom, gente? As plus size. Aqui, a gente tem um verde vivo aqui também. Ó, vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Tem que mostrar. Ó, que linda. Ah, o verde tá na modada ali, esse verde. Esse verde tá bonito, né? Lindo, divino. Eu amei também. Vou pôr aqui, tá? A produção não me xingue. Aí, ó. Verão! Verão, esse shortinho. É um shortinho, viu, gente? Gostei desse short. É um short saia? Short saia. Ó, um short saia, tá vendo? Aqui tem um shortinho. Gostei desse aí. Lindo, né? Esse aqui, menina, tá 30. Então, esse aqui tá 30. Uh! Esse aqui também, na outra cor, né? Pra vocês verem. Com outro cintinho. Shortinho só. Esse aqui também. É 30, produção? É 30, produção. 25, esse. 25, porque ele tá sem preço aqui, viu? Aí, ó. Olha só. É o preço aí, Viva. 25. 25, isso mesmo. Aí, agora, eu vou mostrar o blazer. No estilo que eu estou usando. No mesmo estilo, tá vendo? Só que nesse vermelho, né? Porque quem não gosta de um vermelho? Aí, esse aqui tá 3 por 100. 3 por 100. Isso mesmo, gente. E aí, pode ser variado, produção? Essa 3 por 100? Variado, você pode pegar. E a quantidade mínima, qual seria pra entrega? 6 peças variadas. 6 peças variadas. Ah, então, o pessoal pode até comprar e fazer um grupinho. Um grupinho. Com as amigas. Com as amigas. Isso mesmo. Olha esse detalhe desse cinto, gente. Tem duas fivelas. Cinto duplo. Isso mesmo, produção. Essa aqui é skin, tia? Skinny. Skinny. Tudo bem? Aí, a gente vai trazer esse aqui também, ó. Skinny. Tá bom? Outra cor pra vocês darem uma olhadinha. Vocês são curiosos. Gostam de uma curiosidade. Esse aqui também, ó. Não é. A gente... Você é os olhos do comprador. Vocês precisam ver os detalhes. Tão mostrando, tô mostrando. Tem que passar com detalhes. Porque quem vai comprar de longe, precisa de detalhes. Não é o regente da produção? Verdade. E esse aí, tá qual tecido? Isso aqui, produção. E você já é o seu cliente? Si Rê. Si Rê. Si Rê. Olha que linda. Esse aí de Si Rê tá lindo. Tá linda demais. 3 por 100, linda. 3 por 100, menina. Que linda demais essas produções. Muito bacana. Tá vendo? Vamos lá. Vamos ver mais. Ver mais, mas já... E a numeração sempre até o plus size, ou não? Até o plus size. Até o plus size, isso mesmo. Eu conferi na loja que tá tendo infantil. Oh, gente. Chama eles lá pra vocês saberem. Vamos ver isso aí pra próxima. Isso aí. Então é isso, galera. Isso por hoje é só. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.